Bom gente, alguns vídeos atrás muitos de vocês comentaram e me disseram que tinha como eu, como eu posso explicar, reviver um personagem muito icônico pra mim e muito importante chamado Minato. Mas João, como assim reviver? Antes de qualquer coisa, já deixa aquele like, se inscreve, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com um amigo, demorou? Mano, eu posto 3 vídeos aqui no canal todos os dias, então velho, já dá aquela força aí né mano, porque isso me deixa muito feliz e acompanha os vídeos aí né, que saem às 11, às 14 e às 17, beleza? E bom rapaziada, o que que tá rolando mano, é o seguinte, eu trouxe um vídeo mostrando Minato 6 Estrelas que eu falei pra vocês mano, eu já tinha uma vontade enorme de ter um Minato 6 Estrelas há muito tempo, aonde eu sempre quis ter esse personagem e eu nunca consegui né mano, tipo eu nunca né, cheguei nessa ocasião. E velho, o que que acontece? Basicamente tem aqui alguns modos né, primeiro tem Dragon Ball aqui e tal, aqui na esquerda acho que é Naruto, enfim mano, eu não vou lembrar exatamente, mas existe como a gente pegar a orb do Minato e talvez reviver ele, deixar ele bem mais forte do que ele é, deixar ele bem mais apelão. E pra isso a gente precisa fazer essa Ride 1 né mano, essa Ride aqui, e eu não sei se precisa ser no modo extremo e tal, e etc, e Rare, Rare, Rare Rose, e mano, mas eu mesmo assim eu quero, sei lá, fazer um negócio mais difícil e eu vou tentar passar no modo extremo, eu tô com o time aqui, vou mostrar o time pra vocês nesse dia, eu tô com o Earth, Barba Negra, tô com o Saber, Todoroki, Janus e Buma. Não sei se eu vou conseguir passar com esse time, tô bem, como eu posso explicar, tô bem otimista, e mano, vamos lá, vamos ver se a gente vai conseguir pegar essa orb pro Minato, que hoje o negócio vai ser louco. Bom, vamos lá, eu tive que pedir ajuda né, mano, o tio Tosse tá aqui comigo agora, porque eu não consegui solo, e mano, tava aqui conversando com ele, botando algumas ideias pra ver o que a gente pode fazer, vamos ver se em dois a gente consegue, porque mano, eu não vou mentir, sozinho não tava conseguindo não, sozinho não tava rolando não, mano, tá complicado, tá difícil, mas eu acredito que agora a gente vai, né, conseguir trabalhar aí pra conquistar os dois pontos, né, os dois pontos fora de casa, o time tá jogando muito bem, enfim mano, vamos ver como é que a gente desenrola aí o rolezinho, acho que vai dar tudo certo, certo, é, já falei ali pra ele mais ou menos, né, e eu vou falar pra ele, é, opa, buma, rápido, agora, vou falar pra ele, opa, buma, rápido, né, mano, pra não esquecer, ó, e ele já, ah, deu tempo, achei que ele ia ler de A, se ler de A, sim, vou falar pra ele, coloca genus aqui, wave 4, quando virar A4, tá tempo, vamos lá, tô dando minhas calzinhas aqui pro tio Toys, né, porque meu momento de ensinar chegou, tá ligado, é que, mano, ele disse pra mim que nunca foi, é, nunca, ele nunca foi, tipo, aqui, é, então, eu vou, vou falar pra ele o que eu sei, eu vou falar, coloca genus, próxima rodada, rodada A4, vamos ver se assim ele entende, genus agora, quando virar, ah, ele já colocou, era pra ter esperado virar, mas tá meck, mano, ele vai cuidar ali do genus, enquanto eu vou tentar colocar o, o tit, né, mano, eu acho que é assim que fala, né, grandíssimo, barba negra aí, e, vamos dar ali, ele vai, ele vai focar agora ali em colocar, mano, eu vou tentar juntar uma grana pra pegar o barba negra, pra ver se a gente desenrola aí, né, rola uma graninha, e, cara, tô achando que eu vou colocar já um, um, uma saber aqui, pra poder dar um tchá, ver se eu consigo dar uma ajudada nele ali, mano, é, deixa eu ver o que ele tá, tá, ele já tá colocando mais genus ali, ele precisava colocar o seis, mano, pra dar um tchá, que ele tem que colocar mais, senão não vai rolar, dois mil, é, eu vou, eu precisaria de mais uma wave, pra conseguir colocar o, o parceirão, cara, acho que eu vou tentar colocar, colocar um todo, hein, mano, preocupado, cara, vou colocar um todo, mano, porque daí, acho que pelo menos assim, ele já começa a congelar aqui já, velho, vamos lá, vamos lá, só falta só um cadinho de grana, mano, aí, boa, tá, beleza, ele colocou o todo ouro aqui dele, mas, tipo, mano, não precisava, tá ligado, tá ligado, tá ligado, deixa eu colocar aqui o, o barba, negra, pra ele poder dar uma segurada ali, mano, vamos pra abuma, eu vou colocar aqui uns, uns genos, pra poder dar uma ajudada, e na próxima wave, eu acho que a gente já consegue colocar o barba negra aqui, eu acho que agora já deu um bom passo aqui, hein, mano, aí, barba negra agora tá no esquema, vai ficar alerdeando ali os meninos, e eu já posso fazer o que? Vou dar mais uma upada no todo, mano, pra ele até ver se, é, porque, tipo assim, pra ele gelar e queimar, demora um pouquinho mais, né, mano, ó, será que dá pra gente colocar aqui, ó, ó, bonitinho no cantinho ali, mano, quem diz que eu não coloco genos? Aí, aí, vai vir o, opa, dá pra dar upgrade aqui? Não, tá, beleza, já vamos dar aqui mais um upgrade, né, pra ele poder, fazer as maracutaia dele, e mano, eu já vou ver aqui já, de upar um pouco os genos, mano, pra poder dar uma ajudada, agora o todo aqui já tá mais boladamente, eu já já vou fazer o zervinho aqui, mano, pra poder dar um dano a mais, vou só esperar essa wave, e eu já vou fazer o zervinhozado aqui, mano, vou fazer bem, aqui, que eu acho que vai pegar em tudo, então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, dá upgrade, 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 nossa, aí, aí, estouro, colocou Merlin, estourou, mano, estourou demais, agora é estouro, pera, só vou esperar um pouquinho, pra poder, mano, eu não gosto de fazer o Earth, e você dar upgrade em tudo, vou esperar, pronto, agora eu faço, aí, pronto, agora sim, agora é estouro, mano, esquece, eu acho que agora a gente não perde mais não, mano, agora a chance da gente perder é muito pequena, velho, agora, pra alguma coisa dar errado aqui, mano, tem que fazer força, hein, mas também não vou ficar gorando não, né, velho, aí dá tudo errado, por causa da minha boca, vamos lá, só o pandinho aqui, bonitinho, daquele jeitão, e ó, agora sim, mano, agora o negócio está bala demais, velho, todo ouroco aqui dando um dano legal, aqui os, os genos, né, mano, eu dei uma upadinha, pra poder pegar os bichos mais fortes, e vala, acho que agora a gente não perde mais não, hein, mano, agora é, agora é só manter, dar uma upadinha aqui, mano, quero grana, quero grana, vou colocar mais, mais saber, não sei se vale muito a pena o que eu estou fazendo, mas eu vou, quero dar uma testada, mano, última wave, a última cat, tipo, que eu acho que vai ser o crime, mano, porque vai vir uma adara, e aí eu sei que o negócio vai ser tenso, mano, aí eu sei que o negócio vai ser mais embaixo, então ver se eu consigo upar a boom aqui, pelo menos, mais um pouquinho, né, véi, antes de qualquer coisa, e eu acho que esse pá, dá pra dar uma, mais uma upadinha nela, mano, essa última upadinha, pelo menos vale a pena, eu acho, né, a gente está indo super bem, mano, super, super bem, está dando, agora está dando mequisada, mano, agora está dando orgulho, aí, deu pra, deu pra coisar a buma, vamos dar ali, ó, já demos aqui o upgrade ali pro, pro barba negra, agora a gente aumenta aqui, né, véi, pra dar a ajudada no dano, nossa, ele meteu do nada ali, véi, o Susanão, tio Toys é doido, mano, vou vender agora tudo aqui, porque eu não vou mais usar isso aqui pra nada, e aí, nós fica lindo, mano, fica lindo no azeite, quero ver alguém reclamar de nós, cara, eu vou colocar mais genos, mano, vou colocar mais genos aqui, véi, porque eu, eu acho que é o que a gente vai precisar pra poder ganhar, o que eu tinha pra colocar, eu coloquei, mano, tem dois barba negra ali pra fazer o trabalho deles, pra deixar tudo lento, tudo em slow-mo, eu não posso esquecer dos meus Irving, né, mano, se esquecer dos Irving, Irving, mano, esquecer do Irving é, é pedir pra perder, véi, o Irving é, é tenso, mano, o Irving tu, tu não pode esquecer, mano, vai por mim, véi, o Irving é sagrado, mano, o Irving é sagrado, tá, mas beleza, dei 35 milhões de dano, o Tio Toys deu um pouquinho mais, mas é porque ele tá pegando os personagens desde aqui já, tá usando também ali, ó, o, o Suzano, mas a minha intenção não é essa, ver quem dá mais dano, mano, minha intenção é, é ver quem, é conseguir a Orbe, é isso que eu quero, mano, é isso que eu quero, a Orbe, né, tá aqui pelos três pontos, ó, tipo, tem uns que tão dando uma passadinha, tipo esses daqui, mano, ainda dá uma preocupadinha, tá ligado, já, já faz eu ficar um pouco apreensivo, ó, o Madara já tá vindo lá, já, Madara, 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 tu não vai ganhar nada aqui não, hein, meu parça, não adianta nem tu tentar, tá beleza, tá tudo, tá tudo indo, mano, tá tudo indo melhor do que o planejado, velho, essa aqui é real, mano, só foi uma conversinha ali, papumpei, a gente já se entendeu, já fez o negócio aqui rolar, mano, coisa linda, eu vou focar no Zervin aqui, mano, pra não, pra não dar nenhum BO, pra não dar nenhum problema, e pronto, Madarinha tá vindo ali, ó, mas vai pra vala, Madarinha tem que ir embora, Madarinha é Vral, é, ali, ali é onde eu tô, não tá, não dá dando mesmo não, mano, tem que, tem que vir, um pouquinho mais aqui pra perto, isso, aí agora aqui o negócio, eita, tem, tem, esse clone aqui, tá, tá indo longe, hein, velho, tem que tomar cuidado, tá bem que o tio Tosse, ele tá, 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 tá tentando dar em cima do bicho, ele tá no Dali, ó, agora todo mundo focou no Madara, mano, agora esquece, agora já era, nossa, tô ansioso, hein, velho, no, quero essa orbzinha, hein, nossa, orbzinha eu quero, hein, eu nunca quis uma, tanto uma orbzinha, cara, mano, é, é, é engraçado, né, porque eu tô gravando esse vídeo, é 9h39 da manhã, eu não dormi, cara, eu fiquei, tipo, uma boa parte da madrugada aí, tentando passar, velho, tipo, sozinho, mano, só falta, o que ele falou, só falta o Madara, né, só, tadinho, ele tá, ele não tá conseguindo enxergar, mano, cara, eu não tenho Suzana, então, tipo, né, deve ser tão complicado assim, não sei, Madara tá, tá com a vida, e no, nossa, o problema é que agora vai chegar numa região ali, que não tem range, tá ligado, a gente não alcança lá, e aí, lascou, vai ter que esperar ele dar a volta inteira, ou, né, o Tio Toys e ele batendo com o, com o, ai, mano, com o Suzano, velho, nossa senhora, tô ficando nervoso, tô ficando preensivo, vai, meu filho, vai, cabra da peste, nossa senhora, mano, eu nem acredito, rapaziada, nem acredito, mano, olha que coisa linda, cara, nossa, mano, isso aqui pra mim tá sendo um sonho, olha lá, a Madarinha indo embora, mano, ai, nem acredito, ai, ai, não vou nem, mano, tô emocionado, cara, deixa eu já, não posso esquecer aqui, né, velho, o Madara tá vindo devagar, hein, o Madara tá vindo devagarinho, cara, o Suzano parece que não dá tanto dano assim não, viu, e não é falando mal do Suzano não, mano, não dá tanto dano assim não, viu, tamo quase, tamo quase, nem acredito, velho, nem acredito, mano, que esse momento vai chegar, não tem como perder mais não, velho, isso agora, chora, bebel, tá com 200 mil de vida, não sei quanto de vida que é isso aqui, é bastante, agora só tá com 10% da vida dele, mano, já era, já era, já era, e meus amigos, é, a Liberdade cantou, mano, a Orbi chegou, e o Gegê é nosso, você, traidor, Madara, ai, e mano, olha isso daqui, cara, nem acredito, mano, mais um mega, velho, já, já, terceiro Zetsu que eu pego, mano, sei lá, mano, mas caramba, mano, finalmente eu vou poder testar a Orbi do Minato no Minato, cara, eu, mano, eu quero fazer isso correndo agora, velho, nossa, mano, nossa, mas eu, oi se eu quero, velho, no, mano, não, pera, pera, inventário aqui, já vou desequipar você, equipar Minatinho, Damage Inicial, Damage Inicial 200%, Atualização do Damage 250, tá, beleza, tranquilo, isso daí é o de menos, cara, agora eu quero ver, mano, tipo assim, eu não sei se, eu não sei se já mostra, 146, cara, vamos ver, vamos ver, vamos ver, quero ver pra quanto que vai o dano do, do, do figurão, mano, vou colocar até aqui pra ele, né, e, e na Vila da Folha, caramba, mano, eu nem acredito, rapaziada, Minatinho, cara, 10, mano, 10, ele vai aumentar bastante o dano dele, isso vai ser muito bom, quero ver como que ele vai sair, né, tipo assim, que nem o Tio Toys estava falando comigo, a diferença do Freeza pro Minato, é que o Freeza, eles aumentaram uma habilidade lá no final, que tem como você dar mais um upgrade, agora, no Minato, não tem, não tem isso, então, né, tipo, já é uma coisa que você fica meio, mas, mano, ajuda muito, velho, ajuda muito, a orb do Minato aqui, é 10, ó, vamos ver, vamos ver, quero ver, quero testar ele, olha, já tá dando 438 de dano, tipo, não é tão rápido, o range não é tão grande e tal, mas, cara, é meu Minatinho, mano, meu Minatinho, meu Minatinho mora no meu coração, ai, gente, presente nas grandes batalhas, meu Deus, mano, acredito, velho, tipo assim, assim, ele já, antes, eu falo a verdade pra vocês, ele não tava tão bom, agora sim, talvez, agora, ele tá usável, mano, a gente pode decretar o renascimento aqui do nosso herói, do meu herói, pode ser também o seu herói, mano, depende de você, tá ligado? Vamos, Minatinho, vamos, mano, eu quero ver ele batendo, cara, vou até ligar os efeitos aqui, olha, nossa, cara, sensacional, Minatinho, Minatinho, eu quero ver os próximos upgrades, aí eu quero ver, tá, vamos lá, preciso colocar a bulminha, velho, Beleza, tô upando, tô upando a bulminha por enquanto, o Minatinho tá segurando, cara, eu quero upar ele logo no máximo, quero ver quanto vai ser o dano dele, velho, quero ver quanto vai ser o dano dele, ok, eu já acho que a gente tem grana suficiente pra dar um outro upgrade agora, na verdade, pra upar o Minato inteiro, mas antes, mano, eu queria colocar aqui, eles por fase, vamos se dizer assim, né, mano, deixa só atualizar ali, mano, aqui a gente tem o primeiro update, upgrade, né, vou deixar upgrade por upgrade, um do lado do outro, mano, que eu acho que vai ficar bem legal, isso pra gente poder ver aqui, então deixa só girar a grana ali, e, bora, mano, já vou vender aqui, ó, beleza, a gente tem o primeiro upgrade, o segundo, agora a gente vai colocar aqui como um terceiro, aqui, beleza, agora a gente tem aqui, um, dois, mais um, e a gente tem o último aqui, né, mano, acho que é isso, né, é exatamente isso, então, beleza, o meu minato tá level 27, então, no primeiro ele tem 438, né, de damage, 48, no upgrade 2, ele tem 769, não duplica, mas dá um bom dano, no terceiro, também não duplica, mas ele dá 1298, no quarto, também não duplica, mas ele dá 2180, e no último, ele dá 4000 de damage, em 3 segundos, e tem 47 de range, mano, então, tipo assim, né, fica aí, mano, um negócio diferente, né, velho, tipo, o minato já, tipo assim, mano, aqui já dá mais pra dar, tipo, uma ousada, tá ligado, porque, tipo assim, agora, qual que seria o negócio, x da questão, só pra vocês terem uma noção, ó, vou colocar todos aqui, só pra gente dar uma brincada, mano, opar todinhos, porque, cara, eu sou fissurado, no minatinho, mano, ó, vamos lá, beleza, o que dá pra gente dar uma brincada aqui, só pra gente fazer um testezinho, colocar um Irving, aí a gente vem aqui, e aí, tranquilo, agora o que que a gente faz, Xinzou, Xinzou, e Xinzou, cara, basicamente, 12 mil de dano, a cada 3 segundos, cara, é um dano considerável, eu particularmente acho da hora, cara, reviveu sim o personagem, talvez, como eu disse, ele tá mais usável, porque ele é um personagem bem barato, com poder de criação e instruição bem grande, mas obviamente, né, mano, se você tiver um minato, faça ele, e use a Orb, né, mano, a Orb vai te ajudar bastante, bastante mesmo, mas família, é isso, mano, finalmente, né, feliz demais, espero que tenham gostado do vídeo, se gostou, mano, não esquece de deixar aquele likezão, tamo junto, até o próximo vídeo, é nóis, valeu, tchau, e fomos! Tchau,